Bem-vindos a São Paulo, que tem sido a casa das corridas de Fórmula 1 desde 1973. Sente-se e relaxe para acompanhar esse fantástico grande prêmio do Brasil. Interlagos é a corrida de hoje. Um circuito histórico de 4.35 km e um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário. São 15 curvas no total, 9 para a esquerda e 6 para a direita, com uma sessão técnica no meio, levando a um setor 3 de alta velocidade, que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na Curva 1. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Alexander Albon vai largar na primeira posição. Lewis Hamilton está ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Vettel, Verstappen, Charles Leclerc e... Vamos ser pacientes para entrar na Curva 1. Queremos estar em uma boa posição para o resto da corrida. Boa sorte! Vettel, Verstappen Vettel, Verstappen Vettel, Verstappen Vettel, Verstappen Vettel, Verstappen Vettel Vettel